Olá, chamo-me Rosana Carvalho, sou de Cabo Verde, sou psicóloga recém-formada. No início deste ano, eu fiz a minha inscrição no curso de formação em Psicologia Perinatal da Parentalidade no Instituto Mater Online da Rafaela Schiavo. Eu escolhi a Mater Online por ser um instituto com credibilidade e competência e que possui profissionais e equipas altamente qualificados e eficientes. O curso online a cada dia tem provado a sua eficiência, proporcionando diversos benefícios às pessoas. Ela também tem uma modalidade altamente reconhecida pelo mercado de trabalho. Com a Mater Online, também destaco alguns benefícios, entre elas a flexibilidade, uma vez que não tem um horário fixo para assistir às vídeo-aulas, o que permite até as pessoas mais atarefadas, isto é, as pessoas que estão a trabalhar e a estudar, a realizar este curso. A variedade de cursos também é um dos benefícios que a Mater Online oferece, ideal para quem não tem curso nesta área de especialização dentro da sua cidade ou país. Ela também oferece certificado qualificado de conclusão reconhecida em todo o país e também tem um curso com bom custo e benefício e que permite uma boa interação à distância com profissionais e colegas de diferentes áreas de atuação. Eu estou a fazer um curso com a Mater Online de qualidade sem se deslocar para o Brasil. Eu sou a Mater Online.